Andei por terras distantes Vaguei por lugares errantes Procurando por alguém Que me fizesse feliz Eu andei tantos caminhos Eu pisei tantos espinhos Meus pés cansados Só queriam descansar Meus olhos tristes Já cansados de chorar Eu pensei te encontrar em mim Eu pensei te encontrar em mim Que nada Te encontrei no coração Mais que tudo eu procurei Encontrar na vida o rei Andava triste 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 Eu pensei te encontrar em mim Que nada Te encontrei no coração Eu pensei te encontrar em mim 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 E eu foi me Scot talkin' Um corpo na mão E mil problemas do coração E quase desistindo Da aventura de viver Foi quando encontrei a resposta Ele estava ali Ele estava bem pertinho de mim Foi quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Uma voz tão suave me falou de amor De um amor tão grande que eu jamais poderia supor E a minha procura teve o seu fim Com todos os meus defeitos me amava mesmo assim Quase que não pude simplesmente acreditar Que alguém tão sublime assim poderia me aceitar Enxugou minhas lágrimas, me consolou Conquistou o meu coração, libertou-me da ilusão Foi quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Foi quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Ele estava ali, ele estava bem perto de mim Salva o mar, porque as águas arrastam-me, estou cansado. Te aclamar, os meus almas, de chorar, de tanto esperar, Por tua salvação, eu tenho que sofrer, Nas mãos dos que me odeiam. Não me deixe só, pois eu só tenho a ti, Pois tenho suportado, afronta e só por ti. Meu rosto está marcado, de tanto esperar. Meu rosto está marcado, de tanto esperar. Oh meu Deus, salva-me. Pois em cinzas, me consumiu. Meus amigos, me deixaram. Estou só, desprezem-me. Oh, não me resentes, na minha velhice. Quando me faltarem, forças pra te servir. Oh, não me resentes, na minha velhice. Quando me faltarem, forças pra te servir. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Pois eu só tenho a ti, em ti me refugiar. Quando neste mundo vi, meus planos. E todos meus castelos, desabarem o chão. Quando os meus problemas, pareciam não ter fim. Procurei ajuda, por uma mãe. E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas, e desculpas escutei. Então, na última lágrima, eu lhe encontrei. E me amou, sem eu entender. E me ajudou, sem eu merecer. E me faz feliz. Música Quando neste mundo vindo Meus planos E todos meus castelos Desabarem o chão Quando os meus problemas Pareciam não ter fim Procurei ajuda Por um amor E os meus amigos Onde estou? Só portas fechadas E desculpas Eu escutei Então na última lágrima Eu lhe encontrei E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me fez feliz Então na última lágrima Eu lhe encontrei E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me fez feliz E me fez feliz E me amou Sem eu Butler Música A quem livrei do abismo do lugar mais longe da terra Eu disse, tu és meu servo, eu te escondi Não temas, porque não te rejeitei Eu sou contigo, não temas, nem te espantes Eu sou teu Deus Eu sou o teu amigo Te fortaleço e te ajudo E te sustento com o meu poder Eis que serão envergonhados e confundidos Todos os que te perseguirem Serão todos reduzidos a nada Aqueles que demandam contra ti Eu sou contigo Não temas, nem te espantes Eu sou teu Deus Eu sou o teu amigo Te fortaleço e te ajudo E te sustento com o meu poder Estou contigo Estou contigo Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei não Não te encontrei não Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei não E então Sem esperar Sem esperar Sentir amor Amor no olhar Felicidade Te encontrei Somente na Naquele Naquele Que me Fez Naquele Eu Fui Fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava Minha solidão Minha solidão Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Em tudo que o dinheiro podia me dar Em tudo que eu tive Não te encontrei não Em tudo que eu tive Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei não E então, sem esperar, sentir amor, amor no olhar Felicidade, te encontrei Somente lá, naquele que me fez Sem esperar, sentir amor, amor no olhar Felicidade, te encontrei Somente lá, naquele que me fez Felicidade, te encontrei Amigo, eu preciso de você Amigo, eu preciso de você Faz muito frio neste mundo E em meu coração Às vezes a solidade Vem bater Preciso estar contigo numa bracha Andando pelas ruas, passo a passo Tocar um violão Fazer canção Pra iluminar A este lugar Chamado mundo É tão bom Saber Que a imensa distância não pode nos separar Sempre vai Sempre vai nascer A lembrança tão boa E a coragem pra dizer Amigo, eu preciso de você Que a imensa distância não pode nos separar AATION E a coragem pra dizer Amigo, eu preciso de você Amigo, eu preciso de você Faz muito frio neste mundo E em meu coração Às vezes a solidão vem bater Preciso estar contigo no abraço Andando pelas ruas, passo a passo Tocar um violão, fazer canção Pra iluminar a este lugar Chamar do mundo É tão bom saber Que a imensa distância não pode nos separar Sempre vai nascer A lembrança tão boa e a coragem pra dizer Amigo, eu preciso de você De você Amigo, eu preciso de você De você Amigo, eu preciso Amigo, eu preciso Amigo, eu preciso Amigo, eu preciso Espírito Santo Amigo, eu preciso 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 A essência de Deus E luz para os caminhos meus Espírito Santo, meu bem A maior riqueza de alguém O pão nosso de cada dia Que traduz esta melodia O fôlego santo Que cura e liberta De Deus vento consolador O fôlego santo Que cura e liberta De Deus vento consolador Que cura e liberta Fala de coisas de amor Só pra você Bem baixinho Conta Histórias de amor Dizer pra você Que te amo Não é sonho ou fantasia São coisas Que a gente vê As palavras batem forte Vem direto Direto ao coração Amar É lindo demais E o teu olhar Brilha dentro do meio E eu vou Aprendendo a viver Viver Vivendo este amor Em forma de canção Amar Amar Não é sonho ou fantasia É lindo demais É lindo demais É lindo demais É lindo demais E o seu olhar Brilha dentro do meio Eu vou Aprendendo a viver Viver Vivendo este amor Em forma de canção Não é sonho ou fantasia São coisas Que a gente vê As palavras batem forte As palavras batem forte Vem direto Direto ao coração Falar de coisas de amor Em forma de canção Em econômica E a vida O amor às vezes custa, é o preço de se dar. O amor às vezes sofre, pode até fazer chorar. E por aí eu te busquei, por aí te procurei. E foi quando encontrei, que entendi seu preço e dor. O amor paga o preço da dor, no mundo que o desconhece. Pelo amor paga o preço que for. E é assim que eu entendo, é assim que eu compreendo. E é assim que eu entendo. E é assim que eu entendo. E por aí eu te busquei, por aí te procurei. E foi quando encontrei, que entendi seu preço e dor. O amor paga o preço da dor, no mundo que o desconhece. Pelo amor paga o preço que for. E é assim que eu entendo. É assim que eu compreendo. A essência do viver. E é assim que eu entendo. E é assim que eu entendo. E é assim que eu entendo. Quem vê o homem de Deus Falar das coisas do amor E é assim que eu entendo. 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 E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar. E embora muitos desejam, ver o homem de Deus se calar. E o homem de Deus, chora também, nos momentos difíceis. Como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também, nos momentos difíceis. Como qualquer outro alguém. Homem de Deus Homem de Deus Para o cansado Para o abatido Senhor, Senhor Quer ver o meu sorriso Usa minha voz, Senhor Usa minhas mãos, Senhor Como um instrumento teu Sinceramente A minha vida Tua vida em mim Sinceramente Preciso Sinceramente O teu amor Se encontrei O teu abrigo 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 Amém.